Olha só gente, você que está nos acompanhando aqui no nosso terreno e a gente continua com o noticiário trazendo informações agora sobre esse rapaz aí, esse rapaz que nós mostramos no início da semana nós trouxemos em primeira mão aqui no jornalismo da nossa TV Tribuna a imagem desse cara aí esse maluco é suspeito de assaltar meninas de 13 e 14 anos ele é o homem que aparece aí nessa imagem assaltando essas duas estudantes quer mais? Quer mais? Tem mais na comanda desse maluco, tá? Segundo a polícia, ele chegou a estuprar uma das vítimas dele, tá? Um dos crimes dele foi registrado, é esse aí que você está acompanhando, tá? Graças a Deus essas meninas aí só perderam o celular, né? Nada de mais grave aconteceu com essas duas adolescentes mas veja que se trata de um cara perigoso, de um cara perigoso que a polícia agora botou atrás das grades deixa eu ver ele, olha lá, a polícia algemou e o maluco agora está atrás das grades a rapaziada, ó, se você já foi vítima dele, se você já foi vítima dele denuncie para a polícia sempre via 181 a polícia civil, gente, bateu a informação para a gente do seguinte é... para a nossa repórter Manuela Machado que acompanhou esse caso a polícia trouxe todas as informações deu todos os detalhes, né Manu? como esse criminoso escolhia as vítimas dele, não é isso? isso mesmo, Camargão o criminoso tinha um alvo certo qual era esse alvo? meninas, estudantes, entre 13 e 14 anos indo para a escola ele sempre agia, assaltava essas vítimas entre 6 e 7 horas da manhã usava uniforme, justamente para despistar, né? ficar acima de qualquer suspeita usando o uniforme ele se aproximava ali, acaminhando com as meninas e cometia o assalto roubava principalmente celular e fone de ouvido em um caso, ele chegou a passar a mão nas partes íntimas da vítima e tentou beijá-la à força ainda de acordo com a polícia ele, essa imagem, como você disse né Camargão, ela viralizou mostramos em primeira mão no TN e ele teve conhecimento que essas imagens aí do assalto ele assaltando as adolescentes tinha viralizado nas redes sociais também então ele procurou a delegacia de Santo Inês e lá, em Vila Velha, isso conversou com o delegado disse que ele estava passando por um momento difícil deu muitas desculpas falou que tomava muitos remédios inclusive remédios controlados e tudo bem, foi embora ele não foi preso nesse momento mas depois, os investigadores descobriram que ele tinha dado o endereço errado mas descobriram, claro, né? o endereço dele certo que é também Vila Velha a polícia preferiu não passar o bairro porque ele agia perto ali da casa dele mora sozinho, perto de parentes e agia em escolas de ensino fundamental perto da casa dele tudo em Vila Velha no município de Vila Velha mas ele acabou preso vamos acompanhar os detalhes na reportagem o suspeito aparece uniformizado e andando ao lado de duas adolescentes que seguiam para a escola ele rouba o celular e o fone de uma delas essas imagens viralizaram nas redes sociais o criminoso ficou sabendo e procurou a delegacia que fica no bairro Santo Inês em Vila Velha mas ele deu o endereço errado e depois acabou preso no momento que ele se apresentou ele tentou se justificar dizendo que usava muito remédio que é dependente químico ou alcoólatra mas isso tudo era só desculpa para ele poder continuar praticando o crime o endereço fornecido por ele não foi o endereço onde de fato ele morava era o endereço errado de acordo com a polícia civil o suspeito morava sozinho perto de parentes em Vila Velha por medidas de segurança até porque para preservar a identidade das adolescentes a polícia preferiu não dizer qual bairro ele estava mas na residência foi apreendido um aparelho celular os outros dois que ele havia roubado já estavam em poder de traficantes um telefone foi arrecadado na residência dele e o outro telefone ele alegou ter perdido no caminho ele estava fora de si e alegou que o telefone tinha sido perdido só que durante as investigações identificamos que o telefone foi trocado na boca de fumo então ele provavelmente usava o produto do crime para poder trocar por droga o assalto que as câmeras gravaram aconteceu no dia 5 deste mês já o outro foi em maio os dois em Vila Velha segundo a polícia o segundo assalto não foi filmado ele chegou a passar a mão nas partes íntimas da vítima uma adolescente de 14 anos e ele também tentou beijá-la o que é considerado estupro ele assaltava as vítimas utilizando camisas de empresas de modo que as vítimas não desconfiavam que se trataria de um assaltante ele sempre praticava esses crimes no horário entre 6 e 7 horas da manhã em proximidades de escolas em Vila Velha e abordava sempre meninas as vítimas têm uma média de idade entre 13 e 14 anos de idade e as três vítimas que a gente identificou foi possível recuperar os celulares roubados e a gente vai efetuar a restituição segundo a polícia o acusado já tinha passagem pela lei Maria da Penha temos três vítimas mas acredito que tenha mais então a partir dessa notícia toda aquela menor que identificar reconhecer pode procurar delegacia do 7º distrito de Santinês ou procurar a DPCA que será feito o registro e vamos vamos colocar vamos dizer assim quantos mais crimes ele responder para que ele possa prestar conta do que fez sim é importante denunciar e ele o suspeito foi identificado como Jonathan Costa de Resende de 33 anos Camargão volto com você quero reforçar aqui tá eu quero reforçar aqui se você já foi vítima desse cara não deixe de denunciar para a polícia via 181 bicho porque veja que a suspeita é que uma das vítimas dele teria sido estuprada por ele bicho olha que doideira você imagina o risco que não é esse cara vivendo em sociedade cara olha lá o que ele fez logo às quase seis e pouca da manhã rendendo aquelas meninas ali na região de Itapuana na Avenida Belo Horizonte se você conhece esse doido e já foi vítima é a dedada no 181 para a polícia chegar junto obrigado Manu gente